Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Bem dizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria, bem dizemos a Porfia, o Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Irmãos e irmãs, vamos rezar o Terço, como Nossa Senhora nos pede, que façamos aqui todos os dias. Foi a oração que ela pediu, nas seis vezes que aqui nos visitou. Quero que rezem o Terço todos os dias. Convido todos aqueles que estão despertos pelo recinto, que se unam a nós neste momento de oração, e unimos-nos a todos aqueles que estão a rezar connosco, através da internet. Vamos colocar nas mãos da Santa Virgem, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, todas as nossas intenções, tudo aquilo que aqui nos trouxe, todas as intenções que só ela conhece. Meditamos nos mistérios gozosos do Santo Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Santa, o anúncio de que ela ia ser Mãe do Filho de Deus. E vamos pedir neste mistério, por todas as famílias, vamos pedir por todas as crianças que perderam os seus pais, por todos os jovens que andam perdidos no mundo, por todas as famílias que precisam, de forma muito especial, da nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. A 13 de Maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Segundo mistério, contemplemos a visitação da Virgem Santa à sua parente Isabel. Vamos pedir neste mistério, por todas as mães, vamos pedir por aquelas que estão à espera de um filho, por aquelas que perderam um filho, por aquelas que veem os seus filhos na guerra, vamos pedir pela mãe de cada um de nós, que o Senhor a recompense por nos ter dado a vida, e também pelo eterno descanso de todas as mães que o Senhor já chamou a si. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, e também pelo eterno descanso de todas as mães que o Senhor já chamou a si. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, Ó Maria concebida sem pecado, Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Rosário de Fátima, de Santos Francisco e Jacinta Marte, Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus. Vamos pedir neste mistério por todas as famílias que não podem gozar férias, pelas famílias mais pobres, por aquelas que têm que fugir dos seus países, pelas que são perseguidas por causa da sua religião, por todas aquelas que sofrem os horrores da guerra. Vamos pedir ao Senhor que as acompanhe e as proteja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó Bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marte. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo. Vamos pedir neste mistério por todos os idosos, por aqueles a quem já faltam as forças. Vamos pedir pelos idosos que são abandonados pelas suas famílias, aqueles a quem já ninguém visita, de quem já ninguém se lembra. Peçamos à Virgem Santa que os guarde e que lhes faça companhia nos seus dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, A 13 de outubro foi o seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quinto mistério, contemplamos o encontro do Menino Jesus no Templo. Vamos pedir este mistério para que surjam vocações nas famílias para o sacerdócio e para a vida consagrada. Vamos pedir que as famílias não se oponham à vocação dos seus filhos, mas que se alegrem com a vocação que Deus escolheu para eles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, esteja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Jesus, santificado seja o vosso reino, esteja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, esteja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Nossa Senhora do Rosário de Fátima Santos Francisco e Jacinta Marto Rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Rezemos pela paz no mundo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Rezemos pelo Papa Francisco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia E a vida do Senhor é convosco quem sabe o Herrenho O Senhor é convosco Ito do Senhor é convosco Vamos agora consagrar-nos a nós e às crianças que aqui estão, que ainda não sabem fazê-lo. Vamos consagrar os meninos e as meninas que estão aqui. A Nossa Senhora, ao seu coração imaculado, para que ela os proteja, os guarde e lhes dê o caminho que Deus quer. Vamos rezar a todos. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-os que vos pretensos, terna mãe, Senhora nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Vou agora benzer todos os objetos religiosos que tentes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora-lhe, objecti religiosi. Agora bendigo-lhe aos objetos religiosos. Jovem ante não benir-lhes, objei religia. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão também aventurada sempre de Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos. E fazer que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Para todos vós, irmãos e irmãs, uma santa tarde, um feliz regresso aos vossos lares. Desejamos também uma tarde abençoada a todos aqueles que rezam connosco através da internet. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Salve, 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 Pastorinhos Nosso encanto e alegria Salve, Salve, Pastorinhos Prediletos de Maria Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta Rodai por nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Amém. Abertura